A Polícia Civil concluiu a investigação da morte do bebê Bernardo Ribeiro Pereira, de um ano e dez meses, que morreu engasgado na creche no dia 19 de setembro, no bairro Serra Dourada 2. A proprietária da creche, de 35 anos, foi indiciada por homicídio com dolo eventual, que é caracterizado pela probabilidade de ocorrência da ação criminosa em que não existe um desejo concreto de cometer o crime, mas sim a ausência de cuidados para evitar que a ação ilícita aconteça. De acordo com as investigações, a morte foi ocasionada por asfixia por broncoaspiração, caracterizada como um meio físico-químico. A creche operava sem a devida regularização, sem alvará da vigilância sanitária, da Secretaria de Educação e do Corpo de Bombeiros Militar. A fiscalização confirmou a irregularidade, ressaltando que a proprietária tinha registro como microempreendedora individual, mas não constava atividade de cuidadora infantil, além de não ter a capacitação profissional adequada. Ela cuidava de 11 crianças, inclusive dois filhos dela, realizando também funções domésticas no local. Houve demora na comunicação dos pais sobre o mal-estar do bebê, que para a polícia evidenciou a falta de cuidados e a negligência. Agora, ela responde inicialmente em liberdade.